Vamos dançando Vamos dançar Trama da saudade Penso em você, meu amor Toda hora Porque sem razão Me deixou Vou embora Haja coração Pra suportar tanta dor Provocada por paixão Penso em você, meu amor Toda hora Porque sem razão Me deixou Vou embora Você me bateu E foi fundo do amor Que eu sinto por você Não esquento bem Pois sei que vou te faltar E voltarás para mim Sou orvalho no teu corpo Para te refrescar E no frio a chama viva Tente o teu calor O teu calor Ah, quando eu penso Eu penso em você, meu amor Toda hora Porque sem razão Me deixou E foi embora Haja coração Aja coração Pra suportar tanta dor Não esquenta Por paixão Eu penso em você, meu amor Toda hora Toda hora Toda hora Porque sem razão Falta Falta E voltarás E voltarás Para mim Sou orvalho Sou orvalho no teu corpo O teu calor O teu calor O teu calor O teu calor Amém